É, meus amigos, a situação da Carla Zambelli se complica ainda mais. O hacker Walter Delgatti, ali da Operação Spoof, aquele dos diálogos ali da Vasa Jato, que foram divulgados no Intercept Brasil, ele disse que a Carla Zambelli contratou ele pra ele tentar invadir as urnas eletrônicas, tentar encontrar alguma coisa contra o ministro Alexei de Moraes, e que segundo o próprio, aquele mandado de prisão que foi colocado no site do CNJ, no início do ano, foi escrito e inserido lá a pedido da Carla Zambelli. Bora falar um pouco mais sobre isso aí, porque os bolsonaristas estavam com medo de uma delação premiada do Walter Delgatti, mas aparentemente o que tá vindo aí é muito melhor. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece, e queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal ou apoiador, é a maneira que vocês têm de manter o nosso canal existido aqui de forma independente, e se puder colaborar de outra maneira, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem com o nosso Pix, Pix do canal é esse que tá aparecendo aqui, e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Quando o Walter Delgatti foi preso ali no final de junho, muitos bolsonaristas ficaram preocupados, porque a gente lembra que em agosto do ano passado, ele foi procurado ali pelo PL, pela Carla Zambelli, e supostamente pelo próprio Jair Messias Bolsonaro, tanto que ele foi lá no Palácio da Alvorada, se encontrou com o Bolsonaro, a Veja divulgou na época imagens desse encontro, da saída dele do hotel, para se encontrar com o Bolsonaro, o advogado dele à época também deu entrevista a vários veículos de comunicação, dizendo que orientou ele a não ir lá pra Brasília, não se conectar com o clã Bolsonaro nem com a Carla Zambelli, que ele teria ignorado. E agora informações compartilhadas aqui no blog da André Assadi, complicam ainda mais a já complicada situação da Carla Zambelli. Por quê? Porque o hacker Walter Delgatti, disse em depoimento à Polícia Federal, que Carla Zambelli pediu para que ele tentasse invadir a urna eletrônica, ou invadisse contas ligadas ao ministro Alexandre de Moraes, e-mail, telefone celular ou algo do tipo. Ele disse, inclusive, que não conseguiu invadir as urnas eletrônicas, e o motivo é meio evidente, né? Se ela não tem conexão com a internet, se ela não tem ali vulnerabilidades que permitam a sua conexão, a sua invasão, ele não iria conectar, evidentemente. E ele disse que lá em 2019, quando ele teve acesso a contas de várias figuras ali, ligadas à política brasileira, em contas de e-mail, ele disse que não encontrou nada de comprometedor na conta do ministro Alexandre de Moraes, e que a Carla Zambelli teria pedido ali, fez para ele, de próprio punho, segundo ele, aquele documento que foi colocado lá no site do CNJ, que viralizou no Brasil no início do ano, onde se tinha ali o pedido de prisão do próprio Alexandre de Moraes para ele mesmo. Ele emitia ali um pedido de prisão contra ele mesmo, por litigância de má-fé, inclusive aplicou-se uma multa ali, fazendo alusão à mesma multa, praticamente, que o PL tomou, e também tinha uma piadinha no final do Faz o L, porque, como vocês sabem, os bolsonaristas são tão burros que gostam de deixar sempre o rastro de onde passam. Vamos ler aqui o trecho da matéria da Andréa Sadi, porque isso aqui complica muito a situação da Zambelli, que perdeu a advogada recentemente, a Karina Kufa, que era ligada a ela, né, a gente precisa lembrar que a Karina Kufa está ali com a Carla Zambelli já tem um certo tempo, inclusive, um amigo me deu até uma dica que eu vou trazer para vocês em breve aqui, e tem outro ponto, porque o Walter Delgatti disse que ele foi contratado para cuidar do site da Carla Zambelli. Só que tem um problema, a Carla Zambelli contratou uma empresa aqui de Sergipe, também, para cuidar das coisas relacionadas às redes sociais dela, incluindo o site, incluindo o canal do YouTube, e o site da empresa que supostamente estaria responsável por cuidar das redes sociais da Carla Zambelli, olha que ironia, é de uma figura ligada ao combate de lavagem de dinheiro, olha só, olha a ironia, né, está registrado, inclusive, no nome dessa pessoa, o site não tem movimentação, as redes sociais não tem movimentação, não tem telefone de contato, não tem endereço que bate ali, nada, aparentemente, é um site de laranja, e essa é a grande ironia, que é uma figura que, em tese, é ligada ao combate de lavagem de dinheiro aqui no estado de Sergipe, olha a bomba disso, né, e que estaria por trás, supostamente, de uma empresa que a Carla Zambelli contrata aqui em Sergipe para cuidar das redes sociais dela, mas vamos seguir aqui a matéria da Andréa Sadi, da Poliana Casemiro e da Runiara Castilho, hacker diz a PF que Zambelli lhe pediu para invadir urna eletrônica ou contas de Moraes, Walter Delgatti Neto também afirma que deputada fez o texto original da ordem de prisão contra Moraes, só que ele disse, inclusive, que ela escreveu algumas coisas erradas em português e que ele teve de fazer a correção, ainda deu um pito ali na Zambelli, a assessoria dela não se manifestou, a assessoria dos bolsonaristas também, dos bolsonaros, na verdade, também não se manifestaram e o ministro Alexandre de Moraes disse que não se manifesta em relação a procedimentos que estão sendo investigados. Sobre a invasão ali, né, do Walter Delgatti, primeiro vamos entender aqui a questão da urna eletrônica. No depoimento, ainda de acordo com a apuração do blog, Delgatti admitiu que não conseguiu acessar o sistema da urna eletrônica, nem o celular de Moraes e que não encontrou nada de comprometedor na conta de e-mail do magistrado a qual teve acesso em 2019 quando invadiu o aplicativo de outras autoridades. Preso naquele ano por conta destes e outros acessos, Delgatti foi posto em liberdade, mas voltou a ser detido em junho por descumprimento de medidas judiciais. Ele estava proibido de acessar a internet, mas afirmou em entrevista estar cuidando do site e das redes sociais da Carla Zambelli. Aí tem um problema, tá? Por que que tem um problema? Porque a Carla Zambelli contratou uma empresa aqui de Sergipe para fazer esses serviços e eu posso provar. Eu posso provar porque tá lá no site do próprio governo, na verdade no site da Câmara, tá lá as notas fiscais, eu vou inclusive visitar provavelmente hoje ou amanhã esta empresa porque eu tenho outras coisas pra soltar também, inclusive muita gente perguntou por que que eu não soltei os áudios que eu tenho lá da entrevista da Lava Jato, do preso da Lava Jato na sexta-feira passada, porque eu estou fazendo apuração de outros detalhes que ele tá me confirmando, então eu vou preferir soltar um material mais robusto, mas deve sair inclusive até a sexta-feira dessa semana agora aqui no canal. E aí o que é que o Walter Delgatti disse ali, né? Que ele acabou ali invadindo, ele tinha dito pra Zambelli que ele conseguiria acessar o sistema do CNJ e que Zambelli, segundo ele, ficou empolgada e redigiu o documento e enviou para que Delgatti incluísse no sistema e o HAC acabou dizendo inclusive que incluiu essas informações, porém teve de corrigir erros de português que a Zambelli tinha escrito ali e acabou emitindo o documento. E qual que é o documento, cara? O documento é esse aqui, que foi publicado inclusive na clima do Paulo Capelli e em outros portais, tá? Onde tá aqui o pedido de prisão do ministro Alexandre de Moraes e algumas ironias aqui, opa, algumas ironias aqui, inclusive falando sobre o pedido de prisão contra ele mesmo por litigância de má-fé, mais uma multa de 22.9 milhões de reais e no final, como a gente viu a ironia que eles fizeram ali, né? Que os bolsonaristas são desses, né? Eles gostam de cometer o crime e assinar ali o crime no final, ele publicou, ele colocou ali publique-se, intime-se e faz o L. Material publicado aqui, né? Que foi publicado na época aqui no site do Metrópolis que foi retirado lá do portal do CNJ, certo? Na verdade foi inserido no Conselho Nacional de Justiça através ali do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões que introduziu o pedido de prisão preventiva onde o próprio ministro Alexandre de Moraes pedia a prisão dele mesmo. Material publicado no CNJ que eu trouxe aqui, material publicado no Correio Brasiliense também, Luana Pedra, material publicado aqui na coluna da Bela Megali também que eu trouxe, tá? E eu quero trazer pra vocês aqui que o bolsonarista, os bolsonaristas estão dizendo que é mentira, que o Walter Delgatti não se encontrou com o Bolsonaro. A matéria publicada aqui em agosto de 2022 no site da Veja, assinada pelo Reinaldo Turulho, perdão, Júnior, mostra assim as fotos aqui do Walter Delgatti indo lá encontrar o clã Bolsonaro ou o Bolsonaro pelo menos no Palácio da Alvorada, tá? Ele saiu do hotel às 6h40, o veículo foi buscar ele, às 6h52 ele chega no Alvorada e às 8h49 ele sai do Alvorada, tá? E aí aqui tem inclusive fotos da Carla Zambelli com ele, onde a Carla Zambelli publicou nas próprias redes sociais dela, eles tentaram uma aproximação ali do Walter Delgatti pra supostamente conseguir provar que as urnas eletrônicas elas eram fraudáveis, elas eram ali frágeis e acabou tendo esse problema. Por que que acabou tendo esse problema agora? Por quê? Quando o Walter Delgatti foi preso, lá no final de junho, matéria também publicada na coluna da Andréa Sadi, no blog dela aqui, o clã Bolsonaro ficou preocupado com a possibilidade de delação envolvendo ali a Carla Zambelli e que eles poderiam alegar ali naquele momento, né, que a Carla Zambelli foi lá e convidou ele aí no Palácio do Alvorada a pedido do clã Bolsonaro e a situação poderia se complicar ainda mais. Tanto que, pra tentar salvar o Bolsonaro, o que é que o Fábio Van Garten tá fazendo? Inclusive desde a época que aconteceu essa prisão aí, ele disse que na verdade o Bolsonaro não fez nada em relação ao Walter Delgatti. Eles disseram ali, inclusive o próprio Fábio Van Garten, que na verdade ele foi lá porque a Zambelli queria algum tipo de protagonismo. Matéria aqui publicada também lá no blog do André Assadi em 30 de junho. A defesa de Bolsonaro por meio do advogado e ex-ministro Fábio Van Garten procurou o blog nessa semana para dizer que a campanha nunca contratou Delgatti e que o encontro no Alvorada se tratou de uma tentativa de pessoas de buscar protagonismo, evidentemente referindo-se a Carla Zambelli, mas sem citar o nome dela. Pra quem tinha qualquer dúvida que a Zambelli estaria sendo fritada, abandonada e provavelmente presa muito em breve, o clima no entorno da possibilidade da prisão dela se confirma a cada dia. Por quê? Porque o Walter Delgatti vai abrir o bico quando a gente pega as informações aqui na própria Câmara pra mostrar pra vocês, deixa eu mostrar aqui pra vocês rapidinho, pra vocês acompanharem aqui, eu não tava nem planejado mostrar isso aqui, mas eu vou mostrar pra que vocês entendam a situação da Zambelli e como é complicada, porque quando você entra aqui no site da Câmara dos Deputados, por exemplo, e vai na busca aqui, ele disse que tava cuidando das redes sociais da Carla Zambelli, né? Só que o problema é que quando você entra aqui e procura as redes sociais dela e você vai ver a empresa, eu vou até compartilhar a tela aqui pra que vocês aprendam como é que faz a busca, tá? Você entra aqui no site da Câmara, tá? Câmara.leg.br Vem aqui em Deputados, aí vai aparecer aqui quem são, você clica, vem pra essa página, você vai clicar aqui o nome da Carla Zambelli ou de qualquer outro deputado que vocês queiram buscar e vai buscar, botar em Buscar. Vai abrir aqui, você vem aqui em Cota Parlamentar, certo? Que na verdade são gastos e recursos, você vem aqui, Cota Parlamentar, Detalhamento, e aí quando você vem aqui, por exemplo, isso aqui tá fedendo muito, eu nem tinha divulgado isso aqui publicamente ainda, mas aguarde que a gente vai descobrir aqui algumas coisas muito sérias envolvendo a Zambelli. Quando você vem aqui, por exemplo, vou pegar o mês de abril, tá? Quando você vem aqui na despesa do mês de abril e vem aqui em Divulgação de Atividade Parlamentar, certo? E abre aqui essa empresa aqui, essa empresa aqui era uma das empresas que cuidava da parte de edição de vídeo da Carla Zambelli. Essa empresa aqui, a Marijane Mangueira da Cruz, que tá como meia aqui, mas que tem um nome, pessoa, um nome fantasia de uma empresa que eu vou mostrar pra vocês aqui já já. Isso aqui complica a Zambelli. Aqui você clica aqui, tá? Vai abrir a nota fiscal. A nota fiscal é aqui de Aracaju, porque a empresa fica aqui em Aracaju, olha a ironia do destino, né? E o que é que essa empresa faz? Essa empresa cuida aqui das redes sociais da Carla Zambelli e a gente vai ver que a partir do mês de maio, se não me falha a memória que eu quero mostrar pra vocês aqui, essa empresa também passou a cuidar, deixa eu só confirmar se é isso mesmo, essa empresa também passaria a cuidar em tese tais redes do e-mail, melhor dizendo, do site da Carla Zambelli. Olha aqui, o Marijane, ela passa a receber agora nove mil reais. Vamos ver se é ela ou se é esse Lázaro Pereira. Vamos ver aqui. E aí quando a gente clica aqui, tá aqui, qual o serviço? O serviço aqui de descrição, tá dizendo aqui claramente qual o serviço, cuidar das redes sociais dela, cuidar também do endereço eletrônico do site dela, que o Walter Delgatti alega que ele trabalhava. Quando você acessa essa empresa aqui, cinco sites, eu até separei aqui pra mostrar pra vocês, quando você acessa esse endereço aqui, você vai digitar aqui no Google, cinco senses, cinco senses digital market, aqui ó, quando você vem aqui no Google que você digita, o endereço tá aqui de Aracaju, quer dizer, as informações do site, do Instagram inclusive estão aqui de Aracaju, tanto que a pessoa publica esses e-books aqui, mas quando você coloca aqui por exemplo em preços e planos, não abre nada. Quando você coloca aqui por exemplo em cases de sucesso, não abre nada, tá vendo? Volta pro topo do site. Quando você digita aqui em trabalhe conosco, não abre nada, tá vendo? Quando você passa o mouse aqui nas redes sociais, não vai abrir nada aqui ó, não abre nada, ou seja, é um site que aparentemente não funciona pra nada. E aí eu fui fazer o quê? Eu peguei esse site aqui, acessei esse endereço, olha só, não ia nem mostrar isso aqui nesse vídeo de hoje, porque era um trabalho pra outro material, mas como a gente tá aqui desmascarando a Zambelli, vamos mostrar aqui também. Eu peguei aqui ó, digitei aqui nesse site, é... o e-mail né, o e-mail não, o domínio, perdão, cincociencesdm.com.br, tá em nome de Fábio Mangueira da Cruz Nunes. Essa figura aqui é uma figura ligada ao combate, ao crime organizado e a lavagem de dinheiro supostamente. Olha a grande ironia do destino, né? E aí quando você vem aqui nas redes sociais, só pra gente acompanhar aqui ó, quando a gente vem no Instagram, por exemplo, dessa dita empresa, só pra vocês acompanharem aqui, tá? Instagram. Quando você vem no Instagram aqui ó, o Instagram não se mobiliza em nada, quer ver? Deixa eu ver se é esse aqui, né? Esse aqui é de outra empresa, é o Cinco Sense. O Instagram não tem nada, tá? Não tem nada, as publicações são antigas, as publicações são antigas, deixa eu ver aqui se aparece aqui, Cinco Sense Instagram. As publicações são antigas, não se tem aqui conexão agora aqui ó, publicações antigas, acho que não é esse aqui também não. Peraí que eu vou mostrar pra vocês, já que eu decidi fazer isso aqui, já que eu decidi fazer, então, a gente vai ter de olhar aqui junto, né? Deixa eu ver se é esse aqui, não é produção sensual não, nem arquitetura, nem restaurante, Cinco Sense, Digital Market, deixa eu ver se é esse aqui, se aparece aqui agora. eu olhei isso ontem, ontem apareceu, deixa eu ver, deixa eu olhar direto no Instagram, já que eu tô falando de Instagram, já que a gente tá aqui, né? Vamos olhar logo aqui, eu já, já decidi mostrar, então vamos seguir, vamos seguir o caminho todo aqui, não tem jeito, não era pra eu ter mostrado, decidi mostrar aqui, então vamos logo aqui pra parte que importa, né? Vamos aqui, Cinco Sense, vamos lá, aqui ó, Cinco Sense Market Digital, aqui ó, tem nada, aqui ó, olha a última atualização, a última publicação que eles fizeram, ó, há quinze semanas atrás, ou seja, como é que essa empresa aqui, recebe da Carla Zambelli, nove mil reais, pra cuidar das redes sociais dela, pra cuidar do canal do YouTube, inclusive do dia primeiro de maio, ao dia, ao dia trinta de maio, o site dela inclusive, quando você acessa aqui ó, Carla, traço, aqui ó, carlazambelli.com.br, inclusive, tá aqui ó, o carlatraço, o zambelli.com, nem encontrei, tá aqui ó, aí quando você vai ver aqui, por exemplo, as notícias não são atualizadas, são notícias velhas aqui ó, dois mil e vinte e dois, dois mil e vinte e dois, certo? Carlinha, tô chegando na sua cola, viu Carlinha? Não era nem pra eu mostrar isso aqui, porque isso aqui era tema pra outro vídeo, mas pra vocês verem, como é que a gente consegue descobrir muitas coisas aqui, sem ajuda, tá? Tudo de forma independente, imagina se a gente tivesse financiamento, inclusive de vocês aqui, pra aumentar a estrutura, contratar repórter, advogado, pessoas perguntando a investigação, pra poder fazer as apresentações, imagina aí, tem isso e tem muito mais coisas, que eu não mostrei aqui ainda, tá bom? Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, deixa like, porque muito em breve, a queridinha do Bolsonaro estará atrás das grades, e quem sabe até sem mandato, ou melhor, estará sem mandato, e quem sabe até atrás das grades. No mais, como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa, do que escrever certo a coisa errada. Até nosso próximo vídeo.